Desculpe se o senhor não tá vendo o cartaz, estamos em greve, não tem atendimento ao cliente Eu trabalho aqui Ah, então entra colega, vai ali pro canto onde tá todo mundo, a gente tá reunindo os grevistas pra fazer um piquete na porta da diretoria Opa, opa, não vou aderir a greve não, tô achando esse movimento uma palhaçada, olha o tumulto, sai da minha frente que eu quero trabalhar Ah, mas não vou sair mesmo Vai ter que ser na força bruta Ei pessoal, tem um... Vim explodir o caixa eletrônico, deixa eu fazer meu trabalho Tem um senhor aqui pra explodir a agência, vamos todos lá pra fora, em ordem, com calma, calma Obrigado Fura a greve, filho da puta